Então Lula resolveu chamar todos os ministros, sim, todos os ministros, todo o primeiro escalão do governo federal e botou na mesa uma pauta, chamou a rapaziada na chincha, né? Falou, galera, tem que oferecer resultado, tem que dar resultado. É claro que esses encontrões que a gente fala, reunião dos ministros, Lula sobe o tom, Lula cobra ministros, tudo isso é um ato essencialmente político e que diz mais na perspectiva de comunicação do que efetivamente prática. Porque, cara, se o Lula quiser cobrar algum ministro, alguma coisa em particular do ministério, ele manda um zap, ele pede pra Janja mandar um zap, o assessor ali direto, o tal do Marcola lá, que é o assessor dele, mandar um zap e cobrar o ministro. Ele liga pro ministro, o ministro atende a hora que for e fala, ó, aquela coisa não tá andando, tal, não sei o quê. Essa cobrança coletiva numa reunião, claro, serve também pra dar uma equalizada no discurso do governo, uma homogenizada nos conceitos, mas essencialmente é uma prestação de contas à opinião pública. A gente tá falando, no fundo, é de comunicação. A gente tá falando, no fundo, de estrutura política para que uma informação, uma mensagem, seja levada à opinião pública, seja levada ao eleitorado. O que que Lula quer dizer quando ele chama todo mundo? Eu estou preocupado, eu não estou ignorando as últimas pesquisas que mostram um aumento na desaprovação do governo, mais do que até uma queda na aprovação, mas um aumento na desaprovação. E isso me incomoda, e isso me faz querer chamar a equipe para trabalhar mais dentro de uma linha que eu penso, mais organizada, cobrar resultados e tudo mais. Então vejam, quando o Lula chama todos os ministros para uma reunião que vai acontecer hoje, segunda-feira, dia 18 de março, tá previsto pra agora amanhã, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, até a reunião já tenha acontecido, já tem até informações do que rolou por lá. Mas o fato é que a essência dessa reunião, ela não é operacional, ela não é prática em resultado X do Ministério da Economia, da Fazenda no caso, X resultado no Ministério da Educação, ou, vai lá, os ministérios envolvidos com o aumento do alimento ali, seria o MDA, que é o desenvolvimento agrário, o mapa da agricultura, da pecuária e do abastecimento, que envolve a Conab também, que isso teria tudo a ver com uma logística de preço dos produtos alimentícios, que seria um dos motivos da queda de popularidade do Lula, o aumento do preço dos alimentos agora nesse início do ano, uma inflação específica de alimentos, e aí seria uma cobrança específica em relação ao mapa, ao MDA, a Conab, olha rapaziada, tudo isso é feito de forma direta, quando junta todo mundo, é uma resposta política que Lula dá, tentando falar para o eleitorado, olha, sim, recebi o recado que vocês me deram, está aumentando a insatisfação com o governo, e eu tento, de alguma forma, responder a esse incômodo da sociedade, por meio de uma cobrança coletiva, junto aos meus subordinados, claro, o presidente fala junto aos seus ministros. Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, já falei, né, segunda-feira, dia 18 de março de 2024, eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de Paraqueras, meu filho, minha filha, me dê a honra, o prazer de contar com sua nobre companhia, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações, é desse jeito, dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato, clube de membros na fita, entre agora no clube de membros, clube de membros, porque a parte de R$3,00, muito pouco mesmo, R$3,00, você me ajuda o trampo a rolar aqui no YouTube, redondinho como tem que ser. E você, empresário inteligente, empresário esperto, quer a sua marca dialogando com as melhores inteligências da YouTube Sfera? Não vacile não, mande um zap, liga aqui para o André Rodrigues, ele é responsável pelo comercial aqui do canal, vamos fechar essa parceria que sua marca vai ganhar uma exposição com as pessoas certas, com aqueles que você tem que ter um diálogo na internet, e claro, você ajuda a financiar, patrocinando o jornalismo independente, exercido, praticado aqui no YouTube. Muito obrigado a todas e todos que estão por aqui, muito obrigado a você que diariamente está por aqui, por favor, já deixa o like também, já aproveita em seja e peça o joinha. Bora voltar ao assunto aqui do vídeo de hoje, que é essa reunião do Lula, que, insisto, tem muito mais um caráter político de comunicação do que essencialmente prático administrativo. Por aquilo que eu falei lá na introdução do vídeo, administrativamente falando, essas cobranças já são feitas no próprio dia a dia, no tocar de um governo. Agora, quando se reúne todo o primeiro escalão, é para gerar vídeos como esse, textos nos jornais, informações que circulam nas redes sociais, matérias de jornal mostrando que o governo faz algo, que se incomoda com a perda, nem a perda de popularidade, com o aumento da desaprovação. Vamos pegar os números da pesquisa IPEC, que foi divulgada no início desse mês, que pegou a piora dos índices, né? A administração Lula é considerada ótima ou boa por 33% dos brasileiros. Ela é considerada regular por outros 33%, ou os 33%. E 32% vem à administração como ruim ou péssima. Então, você observa que nós temos o eleitorado brasileiro, hoje, em relação à aprovação do governo, de 3 terços homogêneos. Um terço aprova o governo, considerando ótimo e bom. Um terço considera regular, é aquele eleitor que acaba decidindo, de fato, o jogo, se ele desaprova mais que aprova, ou se aprova mais que desaprova. O regular cabe essas duas perspectivas. E tem aquele terço que desaprova o governo, considerando a administração ruim ou péssima. Então, existem algumas políticas que o governo Lula está pensando para quebrar resistência em setores específicos que possam vir a aprovar o governo, e, claro, dar uma sobrevida política, eleitoral, a partir de 2026, ao projeto de Lula, seja por meio da reeleição dele mesmo ou de alguém do seu grupo político. Uma das políticas que o governo pensa agora em colocar em prática, e com a meta, com a ambição de chegar até o final deste ano, de 2024, com aprovação por volta de 50%, ou seja, 50% da população, considerando o governo ótimo ou bom, convenhamos, uma perspectiva, uma ambição bastante ousada, devido ao contexto que temos hoje, de uma polarização afetiva dos posicionamentos políticos, aquilo que o Felipe Nunes da Quest e o Thomas Trauma, jornalista, chamam de uma perspectiva de calcificação, de uma leitura ideológica de mundo por parte do brasileiro, seria calcificado alguns posicionamentos ideológicos que geram essa polarização afetiva, de acordo com a tese de Felipe Nunes e Thomas Trauma. Vamos voltar aqui às ações que o Lula pretende colocar em prática para aumentar a sua aprovação ao longo de 2024. Primeira coisa, medidas para reduzir o preço dos alimentos. Segunda coisa, ampliar o crédito para a população mais pobre. Terceira coisa, fomentar a compra de casa própria pela classe média. Quatro, impulsionar investimentos. Veja você que são quatro linhas distintas, mas que visam uma melhoria na perspectiva econômica e de renda de toda a pirâmide social brasileira, visando essa aprovação de 50% do governo. Preços dos alimentos. Todo mundo come. Claro, todo mundo come. Agora, a forma como a inflação de alimentos pesa no orçamento do pobre é muito mais impactante do que da classe média e da classe alta. Ou seja, a inflação de alimento corrói popularidade de governos na base da pirâmide social, nas pessoas mais pobres. Por quê? Porque como todo mundo come, um quilo de arroz, sei lá, 40, 45 reais. Quilo não. Os pacotes de 5 quilos de arroz, né? 40, 45 reais está custando aí. Para uma pessoa que ganha 15 mil reais de renda familiar, certo? Uma família com 15 mil reais de renda, 45 reais é um peso X, percentualmente falando. Uma família que tem uma renda familiar de 2.000, 2.500 reais, 45 reais, percentualmente falando, se representa muito mais. Por isso que a inflação de alimentos impacta com tamanha, de forma mais aguda, a base da pirâmide social brasileira. Segundo ponto. Ampliar o creche para a parcela mais pobre. Ou seja, injetar dinheiro para que o cara monte ali um pequeno negócio ali, às vezes de forma informal, que o cara faça uma reforma em casa, que o cara troque de carro. Nesse estímulo de crédito, claro, fazendo com que a roda da economia se mova por meio do consumo. Esse é o segundo ponto. Terceiro. Pegar a classe média com o Minha Casa Minha Vida apropriado, essa faixa de renda. São servidores públicos, são pessoas que já estão na CLT, costuma ser essa a classe média brasileira, Minha Casa Minha Vida, para que essas pessoas saiam do aluguel e consigam sua casa própria. Esse é o ponto. Impulsionar investimentos. Aí você trabalha com toda a pirâmide social, pegando também o pico mais privilegiado, que são as pessoas que vão trabalhar diretamente nas obras ou vão, por meio de investimento em Bolsa, pegar os lucros desses investimentos estatais em algumas empresas, em alguns setores. E, claro, chega até na base para uma geração de emprego e renda. Então, o governo tenta se mexer. Já chamou aqui para conversar os ministros Carlos Fávaro e Paulo Teixeira. Carlos Fávaro, da Agricultura, do MAPA. E o Paulo Teixeira, do MDA, Desenvolvimento Agrário. O Rui Costa, da Casa Civil. Ou seja, a questão política lá de Congresso Nacional, lideranças partidárias e tudo mais. Federalidade da Fazenda, para pensar em como trazer algum tipo de política pública que baixe o preço dos alimentos nas gôndolas, nos supermercados, nas feiras, nas barracas de feira do país afora. O governo tenta dar respostas políticas a algo que essencialmente incomoda a população. Claro, claro que incomoda. A inflação de alimento incomoda a todos, incomodando muito mais o mais pobre. Então, a reunião de hoje, ela tem muito mais um caráter de dar uma resposta à opinião pública do que decisões administrativas. Nesse sentido, eu acho que o Lula acerta. Eu acho que o Lula é o correto em mostrar para a sociedade que está incomodado com esses números que mostram que o governo estacionou na aprovação, mas piorou na desaprovação. E o governo tem que se mexer. Tem que dar respostas. Quando a população está insatisfeita, sim. Quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros atrás, mas tem o Valeu. Essa é o Gurgetinha aqui embaixo. Pê, valeu, Gurgetinha na veia. Gurgetinha na fita. E tem o Pix. O Pix é pablocosta.com. PIX, 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 PIX. Manda o seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, trabalhador brasileiro no YouTube, meu filho. Por favor, manda o seu Pix e ajude aqui a gente a produzir conteúdo, continuar rolando por aqui redondinho do jeito que tem que ser. Live de sexta foi ótimo, a participação é incrível. Muita gente comentando, muita gente debatendo. Muito obrigado a todas e todos que estiveram na live de sexta. Eu e André Rodrigues. E está aqui disponível no canal, caso você não tenha visto. Está vacilando, cara. O papo foi ótimo. Beleza? Rapaziada, uma ótima segunda. Excelente semana. E eu termino com o clássico. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.